Abençoadas daqui e daí, tudo belezinha? Então hoje eu venho aqui testar com vocês, abençoados e abençoadas, essa receita que tá uma febre, que é a máscara de hidratação dos cabelos usando tapioca. Então eu vou fazer a receita com a tapioca, eu vou usar uma colher. Esse é um polvilho azedo, aquele mais grossinho, não é aquele tão refinado, aquele muito fino não, ele é mais granuladozinho. Esse polvilho azedo da marca Sabor, então ela é mais granuladinha, essa que eu acho mais interessante do que o próprio polvilho, aquele que é bem industrializado, bem fininho. Então vamos lá, eu vou usar uma colher bem generosa e mais ou menos meio copo de água. Eu usei quase o copo todo, mais ou menos acima do meio eu usei. Então eu vou colocar até o copo todo. Nós vamos lá fazer esse mingau. Se ele ligar o fogo aqui, não vai ficar. Ó! Tá vendo? A gente bota, vai dar mais ou menos aqui, a gente espera uns 2, 3 minutos que ele já começa a dar a forma da máscara. Então eu vou usar mais ele in natura, não vou colocar tanta máscara de hidratação como coloco. Eu vou, ó gente, eu sou do interior da Bahia e nunca vi falar que tapioca era bom pro cabelo. Vi isso no YouTube, então é um teste que é a primeira vez que eu vou usar no meu cabelo. Eu não realmente, vocês sabem que eu sou uma pessoa que não vem aqui com mentira, com coisa que eu não sei usar. Então essa vai ser a minha primeira experiência com essa máscara de tapioca. Menino, vai mexendo bem, não para de mexer, ó, ela já tá dando ponto, tá vendo? Olha, olha só isso aqui, ó. Tá vendo? Ela já tá dando ponto, então não para de mexer que ela vai ficar transparente. Então esse é o ponto. Eu vi alguns estudos, né, eu gosto dessa coisa de... Ó, a minha ficou até um pouco mais durinha do que eu precisaria, mas aí você só vai acrescentar aqui nessa hora de ficar dura assim, ó. A minha ficou muito dura. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, um pouquinho de água quente pra ela não ficar tão dura. Com fogo baixo, tá? Eu tô gravando aqui os providões. As bênçãos do meu coração. Ó a textura como que é, ó. Essa é a textura, ó. Ela fica assim, né, parecendo um mingauzinho, uma leva papinha, um agororobinha. Ó, essa agororobinha aqui, que é a coisa toda. Tá vendo? Então ficar nesse ponto aí. Então agora nós vamos esperar esfriar. Muito importante, espera esfriar, né, minha beleza? Esfriou, ó, como ela esfria, ela dá uma leve mais encorpada, tá vendo? Então eu vou passar agora pra esse outro recipiente aqui, ó. Não vou usar tudo não, vou usar só umas quatro colheres. Três. Quatro colheres bem cheias, generosas. O cabelo é bem cheio. Então, aí eu vou acrescentar não muita máscara, senão vai mascarar o efeito da tapioca, né? Então eu vou usar essa máscara aqui da Avon, ó. Daquela linha profissional. Eu vou usar duas colheres de café. De café não, essa daqui é a de chá, né? Eu acho que é a de chá essa. Eu vou usar duas colheres de chá generosa. E vou misturar todos aqui. Desculpa aqui, deixa eu misturar bem aqui. Vou misturar tudo aqui. E a gente vai lá já passar no cabelo. Olha, eu já lavei meu cabelo. Eu lavei bem o cabelo. Lavei com shampoo, conexionei, penteei e enxaguei. Agora nós vamos lá passar essa máscara e vamos ver se realmente funciona. Ah, meu Deus. Olha o tamanho desse cabelo, meninas. Então já lavei o cabelo. Lavei com aquele shampoo lá da tira-resíduo da Natura. E vamos agora passar a máscara. Então, eu vou botar o bicho todo lá pra frente. Vou dividir ele em três montantes, como eu já te falei, três montantes. E vamos começar sempre pela parte de baixo. Ó, a máscara já tá aqui. Já misturei a bicha toda direitinho. Então, vamos começar. Eu vi lá alguns especialistas na internet falando que a gente tem que tomar cuidado com essa hidratação de tapioca. Vocês sabem, eu nunca usei. É a primeira vez. Vamos ver o que vai dar. Ó, meu pai. Ó, minha Nossa Senhora. Me ajuda. Agora vai. Então, vamos começar assim, ó. Mede uns quatro dedos da raiz e comece. Vamos enluvar bem o bicho. Tu enluva bem. Porque vamos ver o que vai dar nesse meu cabelo. Espero que dê bons resultados, né, menina? Você sabe, eu nunca fiz hidratação com essa tapioca. É novidade pra mim. Novidade. Então, vamos lá. Por quê, ó? Enluve bem. Importante. Eita, menina. Tô esculhambando tudo aqui com essa tapioca. Olha, meu cabelo tá grande. Tá não, menina? Olha o tamanho do trem aí. Tá retado esse cabelo. Então, vamos lá. Então, puxando sempre da parte de trás pra cá, né? Porque nós sabemos que a parte da frente da cabeça é quente. Então, tu deixa por último que vai agir rapidamente. Atrás não. Atrás é mais frio, né? Isso aí é cientificamente comprovado. Então, vamos lá. Então, meninas? Estamos passando aqui a tapioca. Olha, até que tem uma textura bem na hora que passa, viu? Eu fiquei com medo. Olha como é que tá ficando. Lindo, né? Olha, novidade. Novidade pra mim. Eu sempre achei que isso aí era conversa de YouTube. Eu pensei que era conversa de YouTube. Mas ainda não vi o resultado quando é pra se lavar, né, meninas? Primeiro vamos ver como é que fica esse trem aqui e depois pra se lavar, né? Porque eu tô... É a primeira vez. Eu, baiano, não conhecia esse negócio. E outra coisa, menina. Vocês viram que eu só coloquei, eu só coloquei duas colheres de chá de máscara daquela lá da avó. Não enchido e não panturrei de um monte de produto, não. Eu quero saber se a tapioca funciona, né? Não quero ficar botando óleo, botando outros trem, não. Eu quero saber se essa tapioca, esse trem aqui funciona. Essa gororoba. É. Pegando assim, é maleável. É maleável. Pegando é maleável. Vamos ver. Depois que eu lavar, né? Então, peraí. Deixa eu dar um corte aí. Tu já viu, ó. Bota só uma partinha. O vídeo já tá muito longo. Então, eu vou dar uma coisinha pra terminar tudinho. Eu já venho aqui te falando, ô menina. Olha só, abençoada. Já enluvei ele todinho. Olha como é que ele tá. Agora eu vou apagar ele e fazer tipo uma trouxa. Vou fazer uma trouxa aqui no meu cabelo. Essa trouxa assim, enrola bem pra cá. E vou botar uma touca, não touca térmica. Vocês já viram que a minha médica falou touca que liga na touca elétrica que põe na tomada. Não, na tomada não. Essa daqui, ó. Que tem alumínio dentro ou aquela que tem isoporzinha. Aquela que liga do jeito nenhum. Isso que faz um negócio lá, um trem no cabelo. E ela falou assim, você não fala isso lá no YouTube que vai botar touca elétrica, não. É touca térmica essa daqui. Então, nós vamos deixar aqui por 20 minutos. Indica-se que faz essa hidratação no YouTube lá uma vez por semana, né? Vamos ver se o trem presta, né? Então, eu vou deixar aqui 20 minutos. E aí, vou enxáguar. E aí, seu tabarelo? Você é um homem, ô, bagul de jaca. Você é um homem, ô, bagul de jaca. Essa música é de Nair Dias. Bagul de jaca. Tinha aqui 20 minutos. Olha como ficou. Até agora eu não tô sentindo da frente só nenhuma, não. Então, vamos lá enxáguar ele. Enxáguo com água fria, né? Eu vou enxáguar com água fria. Eu tô do pijama, meu irmão. Então, é bom tirar toda a espécie, senão se essa saquioca ficar no teu couro cabeludo, vai virar capa pura, hein? Então, vamos lá. Enxáguo aí toda aqui. Assim, eu não tô sentindo disparança nenhuma, mas vamos ver. Agora, eu vou enxáguar bem ele e vou deixar ele secar naturalmente. E vou ver se realmente funcionou essa tapioca do meu cabelo. Meu cabelo já tá quase seco. Quero falar pra vocês que essa hidratação com tapioca realmente deixa o cabelo muito macio, minha filha. Olha que belezinha que ficou o meu cabelo. Eu percebi também esse brilho, né? Você viu que eu não pus óleo, não pus muita máscara. Botei só duas colheres de máscara. Então, hidratou bem meu cabelo. Ficou bem macio, ó. Ó o jogo desse cabelo, ó. Meu cabelo é seco, então, eu indico você sim com essa hidratação de tapioca. Só que a minha nota é 7, porque ela deu um leve arrepiado aqui na raiz. Ficou muito arrepiado. Ficou aqueles fritos. Então, o meu cabelo cacheado não gosta desse fritos. Esse fritos. Então, eu não gosto. Mas hidratou bem. Olha o tamanho do meu cabelo aí, ó. Baneu nossa. Olha só. O cabelo ficou maravilhoso. Gostei. Gostei. Bem dessa hidratação. Então, eu indico você fazer. Sua família fazer. Sua sogra fazer. Sua namorada fazer. Então, vamos fazer a tapioca, porque o trem realmente funciona. Realmente dá maciez bem no cabelo. Um beijo. Se inscreva no canal. Um abração para todos os familiares de vocês aí. E aí E aí Obrigado.